Eu te encontrei e em tua presença descansei Meus sonhos queria alcançar Você me deu forças pra lutar Enquanto as pessoas não acreditavam Você viu o melhor que havia em mim Eu entrego a ti a minha vida, Senhor Entrego a ti tudo o que sou Como viver sem teu amor Renova meu ser e faz de mim um vaso novo Quebra e molda o meu interior Dar-me um novo coração Sei que tens o melhor pra mim Eu te agradeço, meu Senhor Por tua bondade e teu favor Ao entregar Jesus na cruz Pra morrer em meu lugar No mundo carente de amor Onde existe luta e dor Eu quero ser a tua voz Levando paz aos corações Eu entrego a ti a minha vida, Senhor Entrego a ti tudo o que sou Como viver sem teu amor Renova meu ser E faz de mim um vaso novo Quebra e muda o meu interior Quebra e molda o meu interior Dá-me um novo coração Sei que tens o melhor pra mim Como viver sem teu amor Sei que tens o melhor pra mim Eu te agradeço, meu amor Eu te agradeço, meu Senhor